Alô, nação azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, a semana começando agitadíssima e eu sei que vocês estavam aí esperando o meu posicionamento, a minha participação, depois dessa demissão do técnico Fernando Seabra. Eu não esperava outra atitude da SAF do Cruzeiro. Ontem no meu comentário pós-jogo eu cobrava a direção ao Alexandre Matos, uma tomada de posição e tinha certeza que essa SAF do Pedro Lourenço não iria perdoar a atitude, as decisões tomadas pelo Seabra. Mediocridade, optar por um time reserva, sendo que o Cruzeiro precisa melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Eu não vou estender aqui o meu comentário não, apenas pra dizer que a diretoria foi rápida e rasteira e finalmente acabou a era de tanta pobreza de futebol, de tanta mediocridade, de tanta covardia. Covardia. Futebol paupérrimo, um treinador que nunca foi ousado e que em muitos momentos contou com um fator sorte. E não venham dizer que o Arthur Moraes demitiu o treinador não, hein? Que o Arthur Moraes puxou o tapete demais do treinador não. Isso não existe. Imprensa não contrata, não demite. Imprensa opina, comenta, analisa. Quem se demite é o próprio. Quem se derruba é o próprio. Treinador vive de resultados e com vencimento. O Cruzeiro é gigante, precisa de um treinador gigante. Veio falando isso há tempos. O que o Seabra vinha fazendo, pelo amor de Deus, né? Tava na cara que a SAF não aprovaria. A gente volta mais adiante. O que o Seabra vinha fazendo, pelo amor de Deus, né? Tava na cara que a SAF não aprovaria.